Gente, agora eu estou fazendo o passeio à noite e agora nós estamos chegando na Times Square. Você pode entender? Eu estava tipo, tipo, o que você está falando? É agora Times Square à noite. Eu vou fazer uma conversa segura, mas eu só vou fazer uma conversa segura. Eu vou fazer uma conversa segura. Eu vou fazer uma conversa segura. Erika, realmente, não. Tudo isso. A mesa. Esca, isabel. Beleza. A city that never sleeps, yes. Bright Lights, Big City. Crossroads of the world. Theatre District. Broadway. The Great White Way. . O outro busão é igual ao nosso. É muito massa. É, gente. Ei, gente. Nossa, carros. Olha o tanto de gente que foi aqui.